Ele é contigo Lá, 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 lá... Deus Poderoso O Deus que tudo pode fazer E o controle de tudo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo está É maravilhoso Saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Porque Ele é contigo Aonde você estiver Ele é abrigo Seu amigo Deus provedor Ai, 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 ai Não pode confiar Não pode confiar O Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer E o controle do mundo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus De Deus De Deus É maravilhoso Saber que não é impossível Confia em Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia E Ele pode tudo Tudo, 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 tudo Esse Deus Ele é contigo Contigo Aonde você estiver Marcos Kinder Ele é abrigo Seu amigo Deus provedor Ele é abrigo Deus provedor Não pode confiar Não pode confiar Não pode confiar Porque Ele é contigo Ele é contigo Carlinhos Onde você estiver Marcos Kinder Ele é abrigo Ele é abrigo Seu amigo Deus provedor Deus provedor Pode confiar Pode confiar Pode confiar Aleluia 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 Deus abençoe Itália Kinder